E aí diz, dá no musical, vou levar recado Sem emprego tá difícil Louva, não fiazou no Senhor, louva Louva, não fiazou no Senhor, louva Louva aí meus irmãos, não se distraia Vim meu Senhor, porque Ele é a solução O pastore já te disse Vim meu, é palavra eu Necateu Vim meu eagle Vim meu, meu eagle Vim meu, eu falo pra Elecateu Seu irmão, olha viu Vim meu, seu irmão Vim meu, meu eagle Aí meu, meu eagle Vim meu, eu falo pra Elecateu Ai meu irmão, se estava sofrendo, clama ao Senhor, que ele saberá como te ajudar, meu irmão, porque ele é a solução dos nossos problemas, seduzíveis na amargura, clama, confia só no Senhor, clama, clama meu irmão, clama, confia só no Senhor, clama, sem casa não tem paz, clama, confia só no Senhor, clama, 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 confia só no Senhor, clama. Música Simangole 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 Música Obrigado.